Eu tenho medo de perder muito tempo se for para explicar aquilo para a pessoa. Ah, eu prefiro ir lá e fazer. Eu domino! A cada dia você se vê com mais tarefas, não consegue dedicar o tempo que você gostaria para você e para a sua família. Quem é que vive isso? Vocês já entenderam por que isso não acontece? Por que vocês estão vivendo isso? Já tiveram reflexão sobre isso? Isso aqui é algo que a gente vive todo dia, né? Cara, parece que meu tempo não rende, parece que meu dia... Eu começo a fazer as coisas, o dia não rende, não tem produtividade, parece que eu me sinto parado no meu dia. Geralmente isso acontece porque eu não delego. Algo que é tão importante que a gente deveria praticar com mais força, com mais dedicação no nosso negócio e a gente acaba às vezes não fazendo. Primeiro, eu não delego porque eu tenho medo de perder o controle. Eu não delego porque ninguém pode ser bom o suficiente igual a mim para fazer aquela atividade. Não, eu sou foda, só eu faço isso. Quando eu passo para fulano, eu estou vendo um monte de gente dando risada. Quando eu passo para fulano, dá merda, não vai funcionar, não vai dar bom. Outra coisa, eu tenho medo de confiar e me decepcionar ou perder a pessoa. Então, eu não delego. Fica para mim. Eu guardo em mim, a pessoa vai, vai sair daqui, vai passar isso para outro lugar e eu vou perder. Ou então, eu tenho medo de perder muito tempo se for para explicar aquilo para a pessoa. Ah, eu prefiro ir lá e fazer. Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça. É melhor, né? Melhor, eu vou lá e faço. Aí eu faço todas as coisas. Ou então, eu tenho medo de parecer fraco e que eu não dou conta. Então, eu prefiro, ao invés de delegar, assumir tudo isso para mim. E me trago, muitas vezes, tarefas e mais tarefas e mais tarefas que não deveriam ser minha. Ou então, eu tenho medo de ficar acostumado a depender dos outros. Mateus, onde foi que você pegou esses números aqui, essas informações? De vocês, de vocês. Esses medos aqui não são meus, são da maioria de vocês. E perceba que tem uma palavrinha em comum em todas as frases. Medo. E o mais engraçado, que o responsável por tudo isso sabe quem é? É você. Não é as outras pessoas. Porque o medo, 99% das vezes, ele está na nossa mente e ele não se torna real. Ele não é real. Então, todos aqueles medos, na maioria das vezes, sou eu que crio. E como eu crio, eu acredito naquilo como verdade. Porque o que minha mente cria se torna verdade aqui fora. Porque primeiro tem que ser verdade aqui dentro. Primeiro eu acredito aqui, para depois eu ver aqui fora. E com isso, eu fico preso. Meu dia não rende. Eu queria ter produtividade. Eu queria poder estudar a mentoria. Eu não consigo estudar a mentoria. Sabe por quê? Eu não tenho tempo. Eu não consigo tirar 30 minutos no meu dia, uma hora no meu dia, para aprender sobre gestão, liderança, marketing, vendas, para poder ter melhores resultados no meu negócio. Porque eu estou o tempo todo preso na minha atividade. Mateus, mas eu estou começando agora. São fases. Mas eu sei que tem gente aqui que tem uma equipe, tem pessoas que poderiam te ajudar e você não consegue delegar. E eu quero que vocês anotem essa frase. Não é minha. Queria que fosse, né? Mas é de um gênio. E a frase é a seguinte. Concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Vocês precisam aprender essa zona de força, essa zona de conhecimento. Onde você realmente se sente poderoso, poderosa dentro da sua empresa. Onde você sabe que quando você entra o jogo muda. Quando você está ali, você chega em outro patamar. Qual é essa área? Escreve, aproveita agora e escreve. Eu sou muito bom em fazer isso. Não tenha vergonha. Brasileiro tem vergonha em dizer que é muito bom. Parece que quando você fala que você é muito bom, você está humilhando os outros. Não tem nada a ver com isso. Se conecte com a sua essência. Se você nasceu e você é muito bom em tal coisa, foca nisso. O que é que você é muito bom? O que é que só você faz? Você faz de um jeito que ninguém faz.